Pesca PC 2018, Festival da Canção Polo Centro, dias 17 e 18 de agosto, na Praça Josino Serra, em Nobres, a partir das 19h. Sertanejo Popular e Góspel. Premiação Infantil até 12 anos. Primeiro lugar, 300 reais. Segundo, 200. Terceiro, 100. Premiação Juvenil de 13 e 17 anos. Primeiro lugar, 500 reais. Segundo, 300. Terceiro, 200 reais. Premiação Adulto Góspel. Primeiro lugar, 1000 reais. Segundo, 500. Terceiro, 300. Quarto, 200. Quinto, 100 reais. Premiação Adulto Sertanejo e Popular. Primeiro lugar, 1.500 reais. Segundo, 700 reais. Terceiro, 300 reais. Quarto, 200 reais. Quinto, 100 reais. Inscrições gratuitas até dia 16 de agosto, na Rádio Nobres FM. Informações, watts 99917-8953. Haverá barracas com comidas típicas do Centro Cultural e Gastronômico. Realização Prefeitura Municipal de Nobres, apoio cultural, polo centro ou super do cliente inteligente.